Oi gente, esse é o Arquicast número 193, meu nome é Adilson, e hoje a gente escolheu falar de um local que é um dos mais importantes em nossa socialização e lazer. Estar em um local livre de paredes iluminado pelo sol traz sensações diferentes e muito necessárias, trazendo sentimentos de liberdade e calmaria. E esses espaços ficaram extremamente valorizados nos últimos anos, já que trazem uma possibilidade de socializar com os amigos de forma particular e os apartamentos ficando cada vez menores. E apesar de não ser um ambiente interno, ele também pede planejamento e projeto, para unir o útil ao agradável para cada necessidade. Para falar das áreas externas de casas, condomínios, sítios e por aí vai, a gente chamou dois convidados que entendem no assunto. Deixa eu apresentar primeiro a Liz Nakahara, ela é arquiteto e urbanista formada pela Unesp, especialista em iluminação e pós-graduando em gestão de vendas pela USP. Ela é gestora de clientes do Grupo Cossentino e atua há mais de oito anos no canal comercial da construção civil, tendo trabalhado nas principais indústrias de acabamento e cerâmica do país. Boa noite, Liz, obrigado pela sua presença para conversar com a gente. Boa noite, Adilson, boa noite, Rafael, Felipe e a todos que estão nos escutando. Quero agradecer desde já essa oportunidade maravilhosa de bater esse papo super bacana com vocês. Está aqui também o Felipe Costa, o Felipe é arquiteto urbanista formado pela Faculdade Uniplac, especializado em arquitetura residencial e comercial, gerencia o escritório que leva seu próprio nome. Boa noite, Felipe, obrigado pela sua presença aqui também. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite de participar desse podcast. Bom, para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E Rafa, tudo bom? Tudo bem, Adilson, obrigado Liz, Felipe pela presença, mais um episódio com a Cosentino, vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos de projeto que a nossa audiência gosta bastante. Exatamente, como o Rafa adiantou, esse episódio é em parceria com a revista Bitare e oferecido pela Cosentino. E a gente vai agora para os e-mails, comentários e outras Cossitas Massas. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras Cossitas Massas. Estou aqui com o Rafa e com o André. Fala, Rafa, beleza? Opa, beleza, tudo jóia. E aí, André, beleza? Beleza, e vocês? Joia. Tudo tranquilo. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail para contato.arrobaaccast.com, você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. A gente não tem um LinkedIn ainda, mas a gente tem grupo no Telegram e também temos canal no YouTube, não é, Gilson? Isso aí. Como vocês já devem ter visto, pelo menos a gente espera que vocês tenham visto, que a gente tem postado algumas coisas lá pelo YouTube. Então, se você quiser prestigiar a gente por lá também, sejam muito bem-vindos. É só acessar youtube.com.arquicast. Isso aí. E a gente tem mais um recado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para vocês. Em homenagem ao Dia do Arquiteto e Urbanista, 15 de dezembro, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil divulguem em seu podcast a série Arquitetar, com histórias reais de arquitetos que venceram desafios. As pessoas têm sede de olhar para a história, para a memória. Não morta. A história viva de todos nós que dá alma para a cidade. Tem essa discussão. Aquilo lá é tombado, né? O museu é tombado com aquelas esculturas e tal. Mas como você conta a história, eu acho que é a questão. Eu acho que nem todo mundo consegue compreender a arquitetura como uma ciência social e entender o porquê que ela é uma ciência social. A gente precisa lembrar de resistir. Assim, entendemos o que está ao nosso redor. E lembramos de criar um futuro melhor. Confira a série nas principais plataformas de podcast. Bem, se você está nos escutando hoje, dia 19 de dezembro de 2022, todos os oito episódios em homenagem ao Dia do Arquiteto já estão no feed do Mais Arquitetura, que é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAL. E os episódios estão muito legais, só para vocês terem uma ideia dos temas. Sustentabilidade, vulnerabilidade, cidades inclusivas, acessibilidade, conectividade, habitação social, desenho e tecnologia, memória e futuro. Coisas que a gente gosta de falar bastante, né, Adilson? Isso aí. E para você achar o Mais Arquitetura, que é o podcast do CAL Brasil, só procurar em qualquer plataforma de streaming de podcast, como no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Então, não deixe de conferir. Além desse recado, a gente tem mais um recado também do Instituto Tomé Otak, Rafa. Que está de volta. Exatamente. Solta aí, DJ. Olha só, ainda dá tempo de se inscrever no nono Prêmio Arquitetura Tomi Otak Axonobel. Se você é profissional ou estudante do curso superior em arquitetura, você pode se inscrever até amanhã, dia 20 de dezembro de 2022. Isso aí. Acesse premioarquitetura.institutotomiotak.org.br para conhecer o regulamento e preencher sua inscrição. Caso você não seja estudante de arquitetura, não se preocupe. O Instituto Tomi Otak também está com inscrições abertas, olha só, para o 5º Prêmio de Design Tomi Otak, voltado para universitários ou formados em qualquer curso de graduação até 5 anos. Acesse premiodesign.institutotomiotak.org.br e faça sua inscrição até 8 de janeiro de 2023. E o André está aqui com a gente, o André da Bitare. E aí, André, beleza? Tudo certinho. Mais um episódio em parceria, né? Muito legal. Isso aí. Dessa vez a gente fala, esse episódio sobre espaços externos, né? A gente tem a parceria da Bitare com o oferecimento da Cosentino, né, André? É isso aí. Um parceiro nosso aqui que está ajudando a gente nesse conteúdo, quem está ouvindo a gente. E, André, como é que a nossa audiência faz para encontrar os conteúdos da Bitare? Que não é só aqui, né? Não é aqui, Cache, mas vocês têm muita coisa nos portais de vocês. Como é que a galera encontra aí os conteúdos que vocês produzem? Isso, então. A gente publica a matéria todos os dias no nosso site, né? Que é www.revistabitare.com.br. E todo esse conteúdo do nosso site a gente replica nas redes sociais. Que é Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter. Só ainda não temos o TikTok que a gente falou outro dia, né? Ainda falta chegar lá. Tem que botar alguém para dançar lá da Bitare, André. É, então. Muito bom. Então a gente fica por aqui. Vai deixar vocês com o episódio de hoje. E a gente volta na semana que vem com mais episódio para vocês. Até mais. Obrigado, Rafa. Valeu, André. Ô, tchau, tchau. Valeu. Bom, a gente podia começar falando dos espaços externos das casas e condomínios, que eles nem sempre foram lugares muito valorizados, como eles são hoje. A gente pode discutir como é que essa relação entre casa e quintal veio acontecendo ao longo dos anos? Em termos históricos, né? A gente sabe que varia muito de cultura para cultura e ao longo dos anos aí como que isso foi se resolvendo. Mas basicamente a área externa eram locais de afazeres domésticos, né? Assim, os moradores ou os próprios funcionários da casa, eles executavam atividades corriqueiras, né? Tipo abate de animais, plantio, limpeza de vestimentas e tudo mais. Até que no Brasil, se a gente for olhar, a área externa, ela funcionava como uma proteção climática da própria residência. E ela também era uma transição entre a Senzala, por exemplo, e a Casa Grande na fase colonialista brasileira. Então era onde tudo acontecia ali, né? E hoje a gente percebe, por diversos fatores, né? A evolução desse espaço. A violência nos centros urbanos, principalmente, né? Gerou o que a gente chama de fortificados. E aí o quintal, né? Que era uma extensão da casa e das suas necessidades funcionais, acabou se tornando a extensão dos usuários. As pessoas deram um novo sentido para aquilo, né? A área externa, ela se tornou um local onde você pode meditar, onde você pode contemplar, onde você se diverte. E a gente percebeu muito isso na pandemia. A gente percebe que o uso da casa como um todo teve um novo sentido. Então, eu acho que vai por aí. Bacana. E a construção também da ideia de quintal aqui no Brasil, ela também tem disso, né? Como você falou, né? Que era uma sobra do que era residência ali, você tinha de tudo. E aí depois isso começou a ser valorizado, principalmente na virada do século XX. Aqui no Brasil, principalmente, onde você começa a ter jardins, a ter as hortas e tudo mais. E acabou que esse espaço, ao longo dos anos, foi valorizado justamente por essa concepção de cidade que a gente acabou criando, né? E a Casa Brasileira, eu vejo que ela tem uma nova visão hoje, assim. Ela tem uma visão de acolhimento, né? Principalmente, como você colocou, após a pandemia. A casa foi vista de uma forma mais amorosa, mais amigável, né? Porque as pessoas, elas não valorizavam nada disso, nem o verde e muito menos a sua casa. E essa mudança, eu acho que a pandemia fez com que a gente repensar a Casa Brasileira, a forma de morar. Eu falo da Casa Brasileira porque eu venho estudando muito sobre esse tema, né? De como a casa mudou. O valor da parte interna e da parte externa mudou a partir da pandemia. Bem, então pensando assim, com relação a, nos últimos anos, o projeto residencial, né? Principalmente as áreas externas, elas estão participando cada vez mais do projeto, né? Essa inter-relação dos espaços e tal. A gente nem falou um pouquinho sobre essa transição, né? Da casa de campo, por exemplo, o lote urbano, que também vai remodelando essa relação do que é externo e do que é interno. Acredito que você, Felipe, tem experiências distintas, né? Com a localização das casas em diversos contextos também. Acho que interfere um pouco na questão das áreas externas. Com a sua experiência, Felipe, como é que tem sido a mudança de percepção dos clientes em relação a esse espaço para cada tipologia que você trabalha? Eu vejo que as pessoas passaram a respeitar o verde, né? Elas passaram a respeitar o espaço com iluminação natural, o espaço com ventilação natural. E essas tipologias, elas vêm crescendo dentro desse comércio da arquitetura. Porque a gente passou a sentir que essa parte é totalmente necessária dentro da casa, né? Esse respiro. Eu vejo que cada dia os meus clientes vêm pedindo mais verde, mais verde, mais áreas permeáveis, mais contextos ligados à parte externa. E isso faz com que a gente venha estudar, venha pesquisar, venha propor, né? Em função do clima, em função das instalações. Sempre soluções que venham deixar esse ambiente cada vez mais agradável e mais fácil de cuidar. Porque esse é o mais importante, né? De manutenção. Então, o espaço verde, ele veio para abraçar a casa mesmo, né? E as pessoas passaram a valorizar cada vez mais. É, Elis, você tem percebido esse processo também com outros clientes que você atende? Como é que tem sido as demandas aí em relação à utilização desses lugares, assim? Tanto nos apartamentos quanto nas casas. Como é que tem sido esses últimos tempos? O que eu tenho percebido é que, assim, as pessoas utilizam as áreas externas muito como fuga, né? Desse enclausuramento que a gente passou, inclusive, nesses últimos anos por conta da pandemia. Ou por conta de realmente estar se apropriando de espaços cada vez menores, apartamentos mais compactos. Em que, por vezes, a gente não tem essa experiência, né? De viver o externo, como o Felipe falou. De poder sentir esse sol tocando na pele, essa brisa leve vindo, o verde tomando contato. Então, essa área tá vindo, quando a pessoa tem oportunidade de se apropriar dela, elas fazem muita questão, né? Porque é um espaço de conexão, ainda que parcial, com o externo, né? E é seguro. É seguro e não sufoca. Então, causa um prazer tremendo, né? É, por exemplo, eu que moro em Brasília, isso pra mim é natural, vai acontecendo, entendeu? Porque nós temos aqui muito verde. Então, assim, Brasília tem o verde dentro da arquitetura já bem presente, assim. É diferente até de outros estados. Então, aqui, as pessoas só quiseram que cuidasse melhor dos seus espaços. A questão mais bucólica da arquitetura, do verde dentro da arquitetura, isso vem trazendo conforto, né? Que eu acho que é o que a gente mais precisa no momento na nossa casa, é conforto. Áreas externas não são um privilégio só de residências. A gente tem cada vez mais, não só as áreas comuns de apartamentos, mas os próprios apartamentos estão cada vez mais buscando essas áreas abertas dentro da própria planta do apartamento pra ter um espaço que bata sol, que tenha vento, meio que simulando essa área externa. Como é que vocês veem essas modificações nesses apartamentos novos? Eu chamaria isso de terraços, né? Ou de gardens, assim, que as próprias construtoras têm colocado isso pra fazer compensações de áreas construtivas, né? Dentro do seu lote. Querendo ou não, isso traz um conforto ambiental pra dentro do seu apartamento. Você simular de uma forma o quintal da sua casa, um terraço, eu acho que vai se tornar mais agradável a sua forma de morar e também a sua forma de ver as coisas, né? Porque a própria planta, às vezes, ela pode ser um elemento que te dê privacidade. E não só, talvez, um vidro, um briso, alguma coisa mais fria. Mas esses ambientes, eles podem ser sombriados, eles podem ser como se fosse um escudo mesmo pra cidade, mas de uma forma verde, que fique mais agradável. Eu percebo que é uma necessidade crescente, sabe? Daqueles que, por muito tempo, se sujeitaram a espaços fechados ou, porventura, espaços reduzidos. Eu acho que era um item opcional e hoje virou uma espécie de exigência mesmo, né? Você vai olhar aí um apartamento, você fala, poxa, mas não tem uma varandinha? Tem ali um espaço gourmet? Tem uma churrasqueirinha? Dá pra eu abrir ali? Deixar meu cachorrinho? Tem como colocar as minhas plantas? E acho também que essa área externa, essa área aberta, ela também vem com um certo status, né? Ele vem como um diferencial naquilo que você tá buscando, como um lugar onde você pode realmente focar ali as suas necessidades, trazer isso pra sociedade e, enfim, agregar. O Felipe comentou a respeito das varandas, né? Como uma espécie de compensação de área construída. Nós estamos aqui numa região de Minas Gerais e isso é muito comum, porque a nossa lei de uso e ocupação de solo restringe o que é a área computável e a varanda, ela não é computável se ela ocupar até X% do pavimento. Então, acabou sendo uma saída, né? Pra você ampliar a área de valor de venda, vamos dizer assim, do imóvel, trabalhando ainda dentro da área permitida computável, né? É um movimento interessante que acontece. Tem até um vídeo do Átila aí, a Marino, que ele fala sobre isso, ele explica um pouquinho a origem das varandas gourmetas e tal. Mas eu tô falando isso até pra entrar um pouquinho nas questões técnicas, né? Essa questão agora da varanda gourmet, de você ter outros usos dentro dessa varanda. E eu tô falando no caso dos apartamentos, né? É por conta desse material que ele tá dentro do apartamento, mas ele tem que atender uma função externa, como se estivesse também numa casa e tudo mais. Aí eu queria perguntar primeiro pra você, Liz, que trabalha diretamente com os materiais, quais são os cuidados, né? Pra trabalhar esses arranjos de soluções que são pra áreas externas, mas às vezes estão dentro de um apartamento. Qual é o cuidado que os especificadores têm que ter pra escolher esse material adequado pra servir a uma função que é quase que extra, é exterior à casa, mas ainda tá dentro de um compartimento, de um apartamento. Quais são os cuidados que vocês recomendam na medida que vocês vão trabalhando com os especificadores? Bom, primeiramente, né, a parte toda de layout. Quando a gente fala com os profissionais especificadores, com os arquitetos, com os designers, a gente busca junto a eles entender como é que vai ser a dinâmica desse espaço, né? Que eles já falaram anteriormente com os seus clientes, né? Eles possuem todos os elementos necessários aí pro usuário. A partir dessa disposição, né, dessa decisão já tomada, a gente vem aí pra escolha de materiais. E quando a gente fala sobre isso, principalmente voltado aí pros produtos da Cosentino, a gente fala sobre piso, sobre revestimentos, né? Então, quando a gente fala de piso, essa área vai ser uma área coberta, uma área descoberta? Qual é o tipo de pessoa que vai estar circulando? É uma pessoa com mobilidade reduzida? Vão ter animais? É um local que vai ter conexão com uma piscina, onde porventura as pessoas vão estar circulando descalça, saindo da água? A gente trata sobre revestimentos também, e aí a gente fala sobre outras coisas, como limpabilidade? Qual é a facilidade de limpeza desse produto que vai ser aplicado em piso e parede, né? Em uma bancada? Tem resistência? Qual a estética? Porque a estética também é muito importante, né? Quando a gente fala de cor, quando a gente fala de tamanho, é importante que seja funcional, mas que gere também uma experiência de uso, a ponto das pessoas quererem estar ali, permanecerem naquele ambiente, e que tem estética também, né? Porque todo mundo, no final das contas, quer um lugar mais bonito, quer um lugar mais bonito da casa. Hoje a gente ouve muito que tem pessoas que privilegiam uma área externa, um espaço externo, em detrimento de outros espaços da casa, né? Como um quarto, um banheiro, uma cozinha. E falando, eu quero realmente chamar atenção para esse espaço, porque é um lugar de convivência, onde eu vou trazer pessoas, onde a minha família estará compartilhando momentos aqui. Essa escolha de materiais, ela é bastante cuidadosa, é importante a gente estudar muito sobre o que vai ser colocado ali. São coisas que a gente se atenta para que no futuro a gente não tenha um desgaste maior, né? Que a gente não precise fazer uma reposição de materiais, que a gente não precise fazer uma manutenção que poderia ser evitada por ventura, e que você mantenha um produto a longo prazo realmente de qualidade e que não se desfaça com o tempo facilmente. A gente acabou de falar de materiais aqui, mas a gente também tem uma questão dos próprios clientes, né? Que às vezes tem algumas demandas que são mais específicas, ou algo que aponta algumas tendências. Felipe, o que os clientes têm conversado com você? O que eles têm pedido na hora de fazer essas áreas externas para você especificamente? Primeiramente, né? A gente tem que pensar um pouco sobre cor, sobre textura, né? Sobre manutenção. Então, assim, a escolha dos produtos para poder revestir ou para fazer acabamento dessa área, ela tem que estar muito adequada também ao estilo de vida da pessoa. Agora, isso comentou. Se é um ambiente antiderrapante, se é coberto, se não é coberto. Por quê? Por exemplo, um ambiente coberto, a gente também não pode colocar um piso muito claro, porque vai ter uma reflexão de luz muito grande e isso é ruim. Então, assim, as pessoas vêm pedindo que os espaços, né? Seja cada vez mais usual e com facilidade de manutenção. Porque muitos profissionais acabam viajando, pensando que o ambiente é dele e esquece que o cliente é que vai morar. Então, isso faz com que pegue, às vezes, na especificação dos materiais, principalmente, e do uso do dia a dia da casa. É, eu imagino que isso venha também com uma necessidade técnica específica, né? Como a Alice comentou, né? De necessidade de ser um material versátil, limpeza, resistente às intempéries. Isso chega a ser também uma questão para você, imagino eu, né, Felipe? Com certeza. Eu acho que está muito alinhado, assim, a minha opinião, a minha visão com o que o Felipe acabou de falar, né? As pessoas têm buscado itens muito práticos, além de estética, né? Coisas funcionais, coisas resistentes, por vezes atemporais, né? Quando você fala de um produto de qualidade, é um produto que você só troca se você enjoa realmente. Então, assim, bancadas que têm uma limpabilidade boa, que você vai fazer uma churrasqueira, mas que você vai conseguir facilmente tirar uma gordura. Um piso que tenha uma resistência adequada ali à passagem dos usuários, mas, ao mesmo tempo, não se torne fácil o suficiente para que aquelas pessoas se machuquem ou caiam ali, que a gente tenha uma resistência adequada, né? Que esse produto realmente não se desgaste com as intempéries. Isso é muito importante, porque a gente trata de sonhos, né, das pessoas. São investimentos, por vezes, de uma vida inteira. Então, a gente precisa se atentar muito a isso nessa parte de especificação, desse cuidado projetual e tudo mais. Sim, saber especificar o material, acho que é o essencial para qualquer projeto de qualidade e que tenha durabilidade também. Acho que a especificação, a gente tem um material perfeito, né, da Constantino, que faz com que isso fique cada vez melhor. E essa tecnologia que eles vêm aplicando nos produtos deles é sensacional. É isso que você falou, é interessante, Lipe, porque, normalmente, nas escolas de arquitetura, a gente vê, né, os projetos, as disciplinas sendo desenvolvidas muito mais no aspecto da concepção espacial, das cores, né, da questão estética e tal. E a questão prática das especificações acabam ficando para a vida profissional, né? Então, essa é uma coisa também que, quando a gente montou o nosso programa, tinha um pouco isso de tentar oferecer para a audiência que é jovem, também um pouquinho dessa informação que antecipa um pouco a vida profissional. A gente falou bastante aqui de apartamento e tudo mais, mas agora pensando um pouco nas casas, né, tem um elemento aí da vida, né, desse tipo de tipologia de projeto e tal, que é a piscina, vamos dizer, né, um pouquinho do que a Liz falou, né, tá um pouco no sonho das pessoas que querem construir uma casa, tá muito relacionado também aos climas, né, então Brasília, aí um lugar muito seco, né, um clima muito seco, então as piscinas acabam também tendo essa função aí de umidificar o ar e tudo mais. A piscina acaba sendo um grande desafio dessa área externa também, porque você tem que trabalhar muito bem essa relação das dimensões da piscina com essas áreas externas e tudo mais. Felipe, com a sua experiência, qual os primeiros cuidados que você tem na hora de pensar, por exemplo, uma piscina num projeto residencial, assim, tanto do ponto de vista da execução, quanto da manutenção, o que você tem encontrado aí recentemente no seu trabalho? Olha, a primeira coisa que eu falo para o cliente é o seguinte, piscina pequena é banheira. É, isso aí é que... Dá mais de Brasília. Exatamente, piscina tem seu custo, né, dentro de um projeto, assim. Então, a primeira coisa que eu falo para o cliente, olha, não adianta fazer uma piscina pequena, você não vai ficar pulando ali, se escaldando dentro da piscina. Então, a primeira coisa que eu falo, piscina grande é a melhor solução dentro de uma arquitetura. E depois são os acabamentos da piscina, né, acabamentos que dê fácil manutenção. Eu falo muito de manutenção porque eu me sinto um profissional, assim, um pouco mais técnico na hora de estar explicando para o meu cliente. Existem várias tendências no mercado aí e tudo, mas, às vezes, lá no final, ninguém conta como é que é isso daí. Então, assim, piscina é grande e o importante, local de grande solução, para que você não vai colocar a sua piscina numa sombra. Os materiais que estão ao redor da piscina também têm que fazer parte desse estudo na colocação da piscina dentro de um projeto. Porque, igual eu falei, a piscina hoje, ela se tornou uma queridinha, assim, das pessoas, né, dentro da casa, para poder trazer esse conforto para os dias quentes, principalmente em Brasília. A gente fica imaginando que, além da piscina, você sempre tem aquele espaço que, geralmente, os clientes pedem para fazer o churrasco, né? Então, eu fico imaginando você conjugar não só o material que você tem que fazer a piscina, né, mas também tem que conjugar o material que resista a abrasão, resista também a gordura, esse tipo de coisa. E, Elisa, eu imagino que vocês devem ter essa preocupação também na consentina, né, na hora de pensar matérias para as externas, né? Com certeza. Falando de piscina, especificamente, né, como o Felipe falou, é preciso essa questão, né, da qualidade. A qualidade do produto, do que você vai colocar ali desde a base, da estrutura, como a finalização do acabamento, né? A gente sabe que é um local que vai ter a incidência solar, que vai ter, aí, contato com produtos diversos dentro da própria piscina. Então, o que você precisa fazer é tentar reduzir a frequência de uma necessidade de manutenção, né? São produtos que não se alterem esteticamente, né, nem funcionalmente com o tempo, né, que sejam seguros para aquelas pessoas que vão utilizar e garantindo a beleza e a durabilidade. Eu acho que está tudo muito focado nisso, né, buscar coisas que realmente ultrapassem, aí, o máximo de tempo possível, que revertam aquele investimento do cliente, que não é um gasto, é um investimento, né, para a vida dele, mas que ele se sinta satisfeito, que ele fale, olha, eu paguei mais caro por esse produto, eu paguei mais caro nesse serviço, mas eu entendo que isso vai para a minha vida, que eu vou ter sempre uma piscina, uma área externa interessante, que vai ser segura para mim e para quem for utilizar também. É, porque, assim, a gente não pode convidar pessoas para a nossa casa e, de repente, a festa acabar porque danificou o nosso piso, né? Falando resumidamente, Liz, que soluções que a Consentino tem disponível no mercado em relação aos materiais presentes para um projeto de áreas externas. A gente falou aqui de piscina, falou de bancadas, a gente consegue ser mais específico? Sim, com certeza. Das linhas de produtos que nós temos atualmente na Consentino, o nosso foco de especificação é o Decton. O Decton, para quem não conhece, ele é uma superfície ultracompacta, né, e ela é de altíssima resistência. Então, é resistência à temperatura, ela aceita até 300 graus Celsius, ela é resistente a ácidos, ela tem uma resistência mecânica muito alta, porque ela não absorve, ela não tem porosidade na sua peça. Então, ela é extremamente versátil. É um produto que ele vai servir para piso, que ele serve para a parede, ele serve para a bancada, e também fachada, que é uma coisa muito interessante para a gente falar sobre áreas externas e uma forma de proteger essa residência. Quando a gente fala de piso, a gente indica para essas áreas, especialmente os acabamentos mate, que são aqueles com um toque um pouco mais acetinado. No caso, a nossa nomenclatura é mate. O Decton mate, nesse caso, a gente utiliza principalmente para as áreas que vão ser cobertas, que há uma certa segurança aí na transição de pessoas. Mas, para locais onde há uma probabilidade maior de deslizamento, por exemplo, a gente tem o Decton Grip, que é uma outra linha, né? É o mesmo produto, o mesmo processo fabril, mas aí, no caso, a gente tem a superfície dele modificada de uma maneira controlada. Então, o seu toque ainda é suave, a manutenção dele também é simples, mas ele realmente tem uma aderência um pouco maior, o que torna mais seguro, por exemplo, para locais de áreas molhadas e molháveis. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma área completamente descoberta, de uma área ao redor da piscina, onde você vai ter circulação de pessoas que estão saindo da água, que podem, eventualmente, passar mais rápido, correndo, criança e tudo mais. E aí, a gente tem esse produto. Então, dentro da linha de produção do Decton, a gente tem aí o Grip, temos algumas opções, não são todas as linhas dentro do Decton atual, mas nós temos cerca de 14 opções, que estão aí divididas entre pisos onde você pode passar com o pé calçado e os pés descalços. No caso dos pés descalços, eles são indicados para essas áreas úmidas, e aí a gente coloca banheiro, piscina, spa e tudo mais. Então, assim, o que é legal de falar do Decton? É que ele é um produto de alta performance, é um produto extremamente versátil, a gente tem aí ele numa chapa grande, a chapa dele, para vocês terem ideia, o tamanho é 3,20 por 1,44. Dentro desse tamanho, a gente consegue fazer diversos tamanhos de piso, 1,41 por 1,41, trabalhando a partir da medida do 70 por 70, mas é muito versátil ao projeto do profissional. Então, a melhor forma de paginação, a gente consegue trabalhar essa chapa e trazer um piso extremamente interessante para aquele ambiente. E quando a gente fala de Decton também, a gente fala de espessuras diferentes. A gente tem espessuras para piso aí de 8 milímetros, de 1,2 centímetros. Quando a gente fala do Grip, é a mesma coisa. Então, a gente tem um produto que realmente pode funcionar, por exemplo, para uma bancada, pode forrar ali a parte da churrasqueira sem problema nenhum, seguir para a área externa e inclusive funcionar dentro das piscinas. Porque é um produto que não vai se desgastar, que não vai ter variação de tonalidade ao longo do tempo, por conta das intempéries. Acho que é o combo perfeito que as pessoas buscam realmente quando elas falam de qualidade, de durabilidade e de performance. Legal. Literalmente, a solução é inteligente, né? De grande formato, fica fácil na própria paginação, lidar com material na obra e tal. Acho que isso traz aí uma eficiência construtiva que é sustentável também, não só do ponto de vista da fabricação, mas da aplicação. Agora, eu queria saber do Filipe. A gente falou bastante aqui sobre quais questões se levar em conta para fazer o projeto, questões relacionadas à luz, à segurança, aos anseios do cliente, a uma predisposição estética, talvez, que tenha a ver com a sua assinatura, o seu trabalho. Aí já é mais uma pergunta mesmo em relação aos trabalhos que você desenvolve. Quais são as suas principais referências de arquitetos e arquitetas que te influenciam no seu trabalho? O que você busca trazer dessas referências aí? De fato, quando você está pensando, por exemplo, arquitetura de fora para dentro, vamos dizer assim, daquilo que está fora do interior, que tem a ver um pouquinho de tudo isso que a gente está falando, dessa durabilidade, beleza e tudo mais, conta aí um pouquinho para a gente dos seus bastidores aí, Filipe. Eu sou um profissional que eu ando na rua olhando tudo, assim, sabe? Eu não exatamente fico analisando um trabalho do profissional X, do profissional Y. Eu tento sempre olhar o como um todo, né? E sempre perguntar o porquê que foi colocado isso, o porquê não foi especificado isso. Porque eu tento fazer um trabalho que não fique datado, sabe? Sempre tenha um projeto parecendo que acabou de nascer. Você ter essa experiência de especificar, de gostar do lugar que você mora, né? De fazer com que a casa do cliente seja o melhor lugar do mundo para ele. Isso é transformar a vida da pessoa. Então, ao especificar um produto como o DEC, que eu venho trabalhando bastante nos meus projetos, agora a gente vai até especificar ele como piso, que é uma das novidades, né? Que eu tento trazer para o meu cliente em função da durabilidade desse produto. Ele pode colocar e não ter medo nenhum, assim, em questão de materiais abrasivos. É muito resistente ao risco. Então, assim, é um produto que realmente veio para solucionar nossos problemas. É um produto que ainda é pouco explorado. Muitas marmoarias, vou dizer assim, ainda têm medo de especificar esse produto. Mas eu, com quem eu tenho trabalhado, a própria Elis vem dando todo esse suporte para o escritório de falar sobre o produto, trazer as novidades para a gente. Então, isso faz com que eu venha cada vez ter uma bagagem e uma coragem de especificar esse produto e deixar o meu cliente cada vez mais feliz. Bom, Elis, queria, então, pedir para você fechar para a gente para comentar como é que as pessoas podem dar uma olhada no que a Consentino está produzindo e de materiais que vocês têm disponíveis para esse tipo de projeto que a gente falou aqui. Legal. A gente é bem ativo nas nossas redes. A gente tem uma plataforma muito legal para profissionais especificadores no nosso site, que é o consentino.com. Lá dentro, nós temos uma plataforma chamada We, onde os profissionais podem se cadastrar e ter acesso à solicitação de amostras, podem divulgar o seu trabalho e que vira uma mídia espontânea onde a gente também divulga o profissional e os projetos que foram realizados com os nossos produtos. Nós temos também lá toda a base de material para desenvolvimento de 3D. Então, é um canal de comunicação muito legal que a gente está ativamente trabalhando para estar mais próximo do profissional, para a gente realmente dar esse suporte, como o Felipe falou, para que o cliente possa optar. Ele pode optar e falar assim, não, dessa vez eu não opto por trabalhar com o material da Cosentino, com o Decton, com o Celestone, mas eu entendi a proposta, eu entendi e estou esclarecido com o que vocês estão me ofertando. Então, para a gente, o mais importante é isso, é que as pessoas conheçam a marca, tenham segurança em especificar. inclusive é uma coisa que eu gostaria de enfatizar para os profissionais em específico, que estudem, não tenham vergonha de perguntar. Nós temos uma equipe muito atualizada, eu diria até gabaritada para isso, para esclarecer esses pormenores, porque o profissional precisa ser bom em tudo, vamos dizer assim. Ele precisa ser bom em legislação, em administração, em design, e por vezes é muita coisa, é muita cobrança. Então, não tenham vergonha de solicitar, de chegar até nós, fazer lá solicitação pelo e-mail, pelo site, para que tenham atendimento conosco, para que a gente ligue, vá até vocês, marque uma reunião, esclareça sobre esses produtos. Nossa gama de itens é muito grande, a gente realmente foca em sustentabilidade, em versatilidade, em produtos atemporais. Então, a gente quer que esse projeto de vocês seja um local de permanência e que pensando nisso, a gente esteja junto com vocês, com produtos realmente que dialoguem com essa proposta. Muito bom. Bom, a gente sempre faz essa rodada aqui de dicas com os convidados. A Lisa acabou de dar a dela, praticamente, como uma dica, mas queria que você falasse uma dica para quem está ouvindo a gente. Bom, a minha dica, como eu falei para vocês no começo, eu tenho estudado muito sobre a casa brasileira, sobre o comportamento das pessoas dentro da casa, sobre a modificação dos ambientes em função do uso da casa, a aceitação das pessoas em relação ao receber na casa. Acho que muito da gente aqui já deve ter escutado dos nossos pais. Meninos, saia daí que essa sala é para visita. Então, essa é a dica que eu vou colocar para vocês. Eu tenho visto vários canais falando sobre a casa, sobre morar, morar de uma forma diferente, de uma forma mais leve do que morar só com um ambiente todo formal, sem personalidade. Eu vou até falar de um canal de um cara que eu venho curtindo muito e ele fala bastante sobre isso. É o canal que se chama Luffy by Luffy. É um canal que eu venho vendo várias casas que ele posta de pessoas que são felizes da sua casa mas de maneiras diferentes, sem estar datado tendências. E é isso que eu venho apostando. Bacana. Liz, deu uma dica, mas me parece que você está com outra dica aí para a gente, né, Liz? Eu estou. Eu fiquei pensando muito no que eu poderia indicar, alguma coisa que estivesse envolvida aí com a nossa temática e tudo mais. Me veio à cabeça uma websérie muito legal que foi realizada por uma arquiteta aqui de Brasília chamada Thaisa Greca. O estúdio dela chama TSG Arquitetura. Ela fez uma websérie falando da casa dela e de todo o processo construtivo. São cinco episódios que estão no YouTube. Tem produto da Cosentino lá na residência dela. Ficou uma proposta super interessante. Ela fala sobre desde a criação da parte do método construtivo até a finalização e da interação deles com o espaço. E ela fala muito sobre a área externa e interna porque ela criou um jeito assim sem querer dar um spoiler mas de criar uma permeabilidade entre o que tem dentro e fora e ficou muito legal. Então eu indico para vocês. Eu acho que ficou muito bacana. vocês podem colocar lá no YouTube TSG Arquitetura ou só Casa TT que eu acredito que vocês já vão achar. Muito bom. Vamos lá, Rafa. Sua dica de hoje. Legal. O Felipe falou dessa coisa de estar estudando a casa brasileira de como ela se transforma o que as pessoas desejam. Eu até acabei dando a dica sem querer durante o papo e é aquele vídeo famoso que o Átila e a Marino fez. Eu nem sei se eu já dei essa dica aqui essa vez mas acho que nesse contexto é interessante. O Átila é um biólogo microbiologista ficou muito famoso em tempos de pandemia mas ele fez um vídeo que era por que o brasileiro adora uma varanda gourmet. Ele faz um retrospecto histórico de diversas culturas como que algumas coisas nascem não por uma vontade estética e tal mas sim por às vezes necessidade de burlar a lei e tudo mais. Não que a varanda seja gourmet é uma forma de burlar a lei mas é uma forma de se aproveitar de algumas restrições que a legislação impõe e isso vai criando novas formas de morar novas tipologias e ele até associa por exemplo por que a gente no Brasil é um país muito quente a gente ainda tem o Papai Noel como símbolo lá do Polo Norte é porque essas coisas vão entrando na nossa cultura a gente vai se acostumando sem muita reflexão crítica e a arquitetura é interessante porque ela permite um pouco isso a gente vai incorporando outras coisas trazendo as nossas resgatando outras de um outro passado e as áreas externas elas sempre são uma oportunidade para isso então a dica fica aí o vídeo do Atila por que o brasileiro adora uma varanda gourmet muito bom minha dica não sei bem se é uma dica super dica porque enfim eu vou relatar e vocês vão entender o que eu estou falando bom eu baixei aquele aplicativo que chama Be Real que é uma rede social que tem uma proposta um pouquinho diferente da do Instagram é uma rede de fotos também mas ela tem uma premissa de você postar uma foto por dia numa hora que o próprio aplicativo demanda então você vai lá você tem dois minutos para tirar a foto ele vai tirar a foto da câmera frontal e outra da câmera traseira mostrando você e mostrando onde é que você está mas como não é um Instagram tem muito pouca gente tem alguns poucos gatos pingados ali na minha rede mas é um experimento interessante viu estou usando por algum tempo aqui e eu acho que vale a pena dar uma olhadinha eu sei que todo mundo está meio cheio de rede social mas a proposta é completamente diferente da do Instagram chama Be Real aplicativo fica a minha dica para vocês testarem para ver se cabe na vida de vocês também beleza? bom a gente vai terminando o papo aqui não antes sem despedir dos convidados deixa eu despedir aqui primeiro da Liz Liz obrigado pela sua presença aqui por ajudar a gente a fazer esse episódio para falar de espaços externos eu que agradeço a oportunidade foi um prazer estar com vocês a gente que agradece agradecendo também ao Felipe Costa Felipe muito obrigado pela sua presença aqui por ajudar a gente a entender um pouquinho essa demanda das áreas externas eu também agradeço o convite a vocês principalmente e foi muito legal esse bate-papo espero fazer parte de outras oportunidades Liz só para a gente não esquecer como é que o pessoal te acha nas redes sociais você tem isso você divulga essas coisas nas redes sociais também? olha a gente divulga principalmente na nossa rede principal que é a Cossentino no Instagram né arroba Cossentino pracinho embaixo Brasil e também acessando o nosso site vocês vão ter aí todos os locais onde nós estamos ativamente publicando e fornecendo informações desde o LinkedIn Facebook e principalmente o Instagram como eu havia dito então adiciona a gente lá tem muita informação a gente está com lançamentos incríveis principalmente em Decton então certamente vai ter algo que vai encher os olhos dos clientes e dos profissionais especificadores muito bom Felipe como é que o pessoal te acha nas redes? bom hoje eu trabalho só com o Instagram chama Estúdio Felipe Costa Estúdio com S Felipe com P-H-L-I-P-E Costa e tenho também o Instagram da minha casa que eu conto um pouco dessa forma de morar diferente que chama arroba casa underline 502c lá eu tenho tentado mostrar para as pessoas e para os meus clientes também essa forma diferente de morar muito bom mais um episódio aí Rafa bem mais uma vez obrigado Liz e Felipe pela presença foi super legal um papo leve rápido aqui descontraído objetivo sobre essa questão dos elementos né e materiais da arquitetura na sua face externa vamos dizer assim obrigado pela presença e foi super legal aí conhecer vocês isso aí então a gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês e até mais e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri